Quem tem orgulho de ser nordestino, joga a mão no céu e faz barulho, aê! Sabe por quê? A galera do interior é... Bora, turma 1, meus amores! Chama na pegada, forroceira do batera do buchô! Vem, vem, e bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior! Terra de gente bonita, que tem seu valor, com nós não tem besteira, nós chama na pressão, o forró é de verdade, aumenta o sol no paredão, vem, vem, e bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior! E terra de gente bonita, que tem seu valor, com nós não tem besteira, nós chama na pressão, o forró é de verdade, eu quero ver vocês, aê! A galera do interior é... E receita, meu povo, quem veio da roça, a galera do interior é... E receita, meu povo, quem veio da roça, a galera do interior... E receita, meu povo, quem veio da roça, a galera do interior... A gente não tem besteira, nós chama na pressão, o forró é de verdade, aumenta o sol no paredão, vem, vem, e bem-vindo, fica à vontade... E terra de gente bonita, que tem seu valor, a gente não tem besteira, nós chama na pressão, o forró é de verdade, aumenta o sol no paredão, vem, e bem-vindo, fica à vontade... E receita, meu povo, a galera do interior, simbora, toma uma, pra curtir, nós não tem hora, não! Respeita o meu interior, respeita o meu nordeste, rapaz! Muito obrigado, Natal, que Deus abençoe todos vocês, esse meu DVD, dedico a voz de União Bair Lúcia, Gabriel Diniz! E aí